Alguém me disse que você falou Que acha graça e tem pena de mim E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Dá um telefone e não me atende mais Que pra você agora é tanto faz E é verdade o que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha Que chora de emoção na hora do prazer Será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe mesmo Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Com um instante e burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Peste um negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não tem mais conversa Agora dorme com essa